Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil. Sempre o compromisso com a verdade. Queremos saber mais uma vez de qual lugar abençoado, maravilhoso, deste nosso lindo Brasil de norte a sul, leste a oeste ou então do mundo. Você nos acompanha de onde você assiste o Jornal Foco do Brasil. Também participe, deixe a sua opinião, o seu comentário, participe do chat ao vivo e vamos agora às notícias desta edição. Como vimos, muitos participaram em um domingo de movimentações com a possibilidade de troca no Ministério da Saúde. A data de 14 de março foi marcada por manifestações e carreatas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em diversas cidades do país, como São Paulo e Brasília. Vestidas de verde e amarelo, as pessoas levaram bandeiras do Brasil. Enquanto parte da grande imprensa ignorou ou criticou, nas redes sociais foi possível ver a grande dimensão dos atos em apoio ao presidente. Inúmeros vídeos mostraram veículos nas ruas e, no caso, em Brasília, percorrendo a esplanada dos ministérios. As manifestações também foram contra as medidas radicais, fechamentos e restrições de liberdade adotadas em muitos estados. A deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, se manifestou nas redes sociais. O povo manifestando-se contra os abusos e violações a direitos e garantias individuais. O povo luta por sua liberdade enquanto pode. Já a deputada Carla Zambelli tuitou, mega carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, sempre mostrando a força dos movimentos através de imagens. E nesta segunda-feira, dia 15, o próprio presidente Jair Bolsonaro, em sua conversa com apoiadores, agradeceu pelo apoio daqueles que, presentes na conversa ali, ainda estavam vestidos de verde e amarelo. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Obrigado pela presença, vocês estão felizes. Estou vendo que vocês estão com a roupa que estavam na rua ontem. É isso aí, presidente. Nós está indo rápido. A gente ama você, estamos juntos. Estamos juntos, Bolsonaro. Pegarão até contigo. O seu soldado é o povo, presidente. Pode ter certeza que tudo que for legal fazer, eu farei. Brevemente teremos as consequências do que está acontecendo. Ok, pessoal? Fique tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre o aumento do ICMS sobre diesel e gás em estados, enquanto o governo federal baixou impostos. Os governadores, você fez aquela medida, os governadores subiram os ICMS. 19 governadores, ou diminuiu o ICMS do gás de cozinha, achar bem claro, do diesel, 19 governadores aumentaram o ICMS. Mas eu baixei o imposto para ficar mais barato o diesel e o gás de cozinha, 19 governadores querem que vocês continuem pagando alto o diesel e o gás de cozinha. Nunca que baixou o gás de cozinha, nunca que baixou nos postos. Presidente, é possível baixar os preços dos alimentos? Olha, a política do fique em casa, feche tudo e destruir milhões de empregos, a consequência está aí. A consequência está aí. Imagina se o homem do campo tivesse ficado em casa, não teria alimento para ninguém. Agora, todo mundo é responsável. Agora, quem é que está com essa política excessiva do fique em casa? Não sou eu. No primeiro lockdown nós sofremos, fizemos um empréstimo para reabrir o comércio, agora o governador fecha tudo de novo. Vai, vai, estou fazendo a minha parte, fique tranquilo. A gente vai enxergar a bom termo isso, pode ter razão. A gente está aproveitando, aproveitando. Eu me coloco no teu lugar, me coloco no teu lugar, eu sinto o que você está sentindo. Quando perde emprego, fecha o comércio, eu sei o que está passando, fique tranquilo. Nenhum governador conversa com vocês como eu converso. Verdade! Verdade! Ainda sobre o presidente, o filho Carlos Bolsonaro compartilhou uma foto ao lado de seu pai no Mosteiro de São Bento, localizado no Lago Sul, em Brasília. Na imagem, o presidente Bolsonaro aparece ajoelhado e com os olhos fechados enquanto fazia uma prece. Hoje, no Mosteiro de São Bento, finalmente tive o privilégio de ficar um pouco perto de meu pai fora do trabalho. Fazia tempo e faz muita falta. Dói no fundo da alma. Fiz questão de somente ficar ao seu lado, sem falar sobre nada, pois sei da dificuldade de ter seus momentos sozinho e o quanto precisa destes para ficar de pé. E foi muito bom. Fique bem e sempre forte, presidente, declarou o filho Carlos. Além de Carlos, estavam no Mosteiro com Bolsonaro, o secretário de Assuntos Fundiários da Presidência, Luiz Antônio Nabã Garcia, e o jornalista Alexandre Garcia. Já nas suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro também compartilhou um vídeo em que aparece com soldados em um refeitório e deixou uma saudação. Um abraço a todos os soldados do Brasil, escreveu o presidente na legenda. E dizem, gente, que conforme publicado pela Veja, quando tomou conhecimento da decisão que anulou as condenações de Lula, O presidente Jair Bolsonaro respirou fundo, pensou um pouco e disse para assessores que essa seria a oportunidade dele enterrar Lula de uma vez por todas, nas urnas. Em meio à gravidade da pandemia no Brasil e às polêmicas das restrições, um desembargador negou lockdown no Maranhão. O desembargador José Ribamar Castro, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão, evitou um lockdown de 14 dias no Estado. O pedido havia sido feito pela Defensoria Pública. O juiz manteve o entendimento em relação à cobrança de medidas mais restritivas, como a proibição de eventos e festas. Embora o aumento do número de casos de infectados pelo coronavírus tenha aumentado no Maranhão, o desembargador argumentou que os dados não revelam, a princípio, franca omissão do Poder Executivo em adotar medidas de enfrentamento à pandemia. O magistrado também ressaltou que uma decisão judicial acerca da medida seria uma interferência em ações do governo estadual. Além disso, destacou que não há comprovação científica para justificar o lockdown, que é uma medida tão drástica. Abre aspas. Toda decisão sobre lockdown é polêmica e não representa unanimidade, sobretudo por refletir a adoção de condutas de isolamento extremamente rigorosas. E, em caso, não há comprovação robusta, principalmente científica, no sentido de que o pleito tensionado pela Defensoria Pública irá surtir o efeito prático afirmado, sustentou o juiz. Sobre a decisão, a requerente garante que apresentará recurso. Por falar em ciência, em lockdown, vamos relembrar aqui um estudo publicado pela revista britânica The Lancet, em julho de 2020, que revelou que, em uma comparação entre 50 países, a Covid-19 foi mais mortal em lugares com a população mais velha e com maior taxa de obesidade. Mas não se observou redução de mortalidade em países que fecharam suas fronteiras ou aplicaram o bloqueio completo. Na Universidade de Edimburgo, na Escócia, um pesquisador concluiu que as infecções na Grã-Bretanha já estavam diminuindo antes que o lockdown começasse no fim de março. Em todo o mundo, pessoas estão se revoltando cada vez mais contra as medidas restritivas de liberdade. Aqui no Brasil, muitas manifestações explodem, assim como os abusos de autoridade, como no caso de um garoto que estava surfando sozinho em uma praia deserta e foi levado pela polícia. Inclusive, a presidente da CCJ na Câmara, a deputada Bia Kicis, compartilhou essas imagens. Uma outra imagem também bastante divulgada pelas redes sociais é a de uma senhora, uma vendedora de sorvete, ao chão, sendo algemada pela polícia. A sensação que dá é que há uma ação coordenada para transformar os cidadãos do mundo em meros cumpridores de ordens e que essa orquestração de poder que surge no mundo não aceita quem não faz apenas o permitido. Bem-vindos à China. O mundo é a nova China. Embrapa afirma, Brasil será maior exportador de grãos do mundo em cinco anos. Ranking é liderado pelos Estados Unidos no momento. Brasil é o segundo maior exportador, responsável por produzir uma quantidade de alimentos que atende a 800 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil deve continuar ampliando sua contribuição para o abastecimento mundial a ponto de se tornar, nos próximos cinco anos, o maior exportador de grãos do planeta, superando os Estados Unidos e se tornando, finalmente, aquilo que a gente já desde criança ouvia. Brasil, o celeiro do mundo. A informação está em um levantamento feito pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. De acordo com a Embrapa, em apenas dez anos, a participação do Brasil no mercado mundial de alimentos saltou de 20,66 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares, sendo como destaque carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. Olhando os dados dos últimos 20 anos, a produção brasileira cresceu de grãos, cresceu 210%, enquanto a mundial aumentou 60%. O Brasil é o quarto produtor mundial, mas o segundo exportador de grãos, basicamente, de soja em milho, disse a Agência Brasil, o pesquisador científico e gerente de inteligência da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, Elísio Contini. O maior exportador de grãos em 2020 foram os Estados Unidos, com 138 milhões de toneladas. O Brasil está em segundo lugar, com 122 milhões de toneladas. Diz ele, nos próximos cinco anos, o Brasil deverá superar os Estados Unidos em exportação. Com base neste histórico e com os elevados preços internacionais dos produtos, a produção do Brasil deverá atingir a 3% de crescimento mundial, disse. E até 2050, a produção brasileira de grãos poderá superar os 500 milhões de toneladas, sendo ainda mais importante para a segurança alimentar do mundo, acrescentou o cientista pesquisador. A afirmação tem por base o estudo O Agro Brasileiro Alimenta 800 Milhões de Pessoas, divulgado recentemente pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, tendo como autores Elísio Contini e Adalberto Aragão. Dessa forma, gente, e o pesquisador acrescenta, O Brasil tem uma janela de oportunidades de negócios por pelo menos 20 anos que deve ser aproveitada. Afinal, estamos nos tornando uma economia de recursos naturais. E ele lembra que as terras disponíveis para a agricultura em outros países, como os Estados Unidos, estão praticamente esgotadas. Além disso, acrescenta ele, já há algumas tecnologias com potencial de aumentar ainda mais a produção nacional, como sementes melhoradas, insumos eficientes, maquinaria da melhor qualidade no mundo e sistemas de produção eficientes, como o plantio direto, integração lavoura-pecuária. Falta-nos melhoria na infraestrutura e marketing dos nossos produtos. A solução para a questão ambiental é vital para as nossas exportações, complementa aí. Olha, isso é uma baita de uma notícia, uma notícia sensacional. E esperamos que o mercado interno não seja negligenciado ou não seja tratado em dólar ou euro, o que é ainda pior, devido ao grande volume de exportação. Enquanto o povo brasileiro ganha em real e tem reclamado que está pagando muito caro por produtos que aqui são produzidos já em abundância. E mais, que o que produz seja cada vez mais valorizado aqui. Inclusive, os pequenos produtores da agricultura familiar devem ser mais valorizados para que possam modernizar e inovar na produção, na pequena propriedade e diminuir o sacrifício que ainda está muito presente no cotidiano do pequeno agricultor. E se a notícia de que Cunha já prepara o pedido de suspeição, gente, de Moro, para buscar, a exemplo do que pode acontecer com Lula, cancelar suas condenações, tem outra coisa que preocupa certos políticos. Cunha já marcou a data de lançamento do seu livro, que promete ser uma bomba. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, bateu o martelo. Dia 17 de abril será o dia em que vai lançar o livro Bomba sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Foi nesta data que, há cinco anos, ele presidiu a sessão que autorizou a abertura do processo do impedimento contra a petista. Tchau, querida! O Diário do Impeachment terá 740 páginas que prometem escancarar tudo. Além de narrar o avanço do processo com reconstituição das articulações de bastidores, Cunha vai revelar detalhes aterradores dos conchavos que marcaram o impeachment da ex-presidente, incluindo os trâmites aí de Michel Temer, mas também muitas novidades cabeludas de acertos do governo petista. É esperar para ver o livro Bomba de Cunha. E um dos que pode ter muita dor de cabeça com o livro é o deputado Rodrigo Maia. Inclusive, ele confirmou à Veja que decidiu se filiar ao MDB, que, por sinal, é o partido de Cunha. O presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, confirmou ter feito o convite. Nas redes sociais, escreveu que Rodrigo venha se somar a tantas lideranças que fazem do MDB o maior partido do Brasil. A aprovação do orçamento de 2021 entra na reta final do Congresso. Os 16 relatórios compareceram sobre emendas parlamentares em votação pela Comissão Mista de Orçamento. Senadores, deputados, bancadas estaduais e comissões permanentes apresentaram um total de 7.133 emendas ao Orçamento Geral da União. O valor solicitado supera os 47 bilhões de reais. A CMO já recebeu 12 dos 16 relatórios setoriais que opinam sobre o mérito dessas emendas. Contam com o parecer os setores de desenvolvimento regional, cidadania, esporte, agricultura, turismo e cultura, defesa, justiça e segurança pública, economia, ciência e tecnologia e comunicações, meio ambiente, presidência e relações exteriores, além de minas e energia e poderes. Dos 26,8 bilhões solicitados em emendas para essas 12 áreas, os relatores acolheram um total de 7,8 bilhões, o equivalente a 29,2%. Os parlamentares responsáveis pelos temas de infraestrutura, saúde, educação e mulheres, família e direitos humanos ainda não divulgaram os seus relatórios. Juntas, essas quatro áreas, aliás, respondem por 20,1 bilhões em emendas solicitadas. Em um ano que promete ser ainda marcado pelo enfrentamento à pandemia de coronavírus, a área da saúde foi o que recebeu o maior pedido de emendas, 12,6 bilhões. Neste ano, os senadores são responsáveis por seis áreas temáticas, todas com relatórios já apresentados à CMO. O senador Confúcio Moura é relator do setor de desenvolvimento regional, com um aporte financeiro na casa de 9,1 bilhões de reais. A senadora Lisiane Gama é responsável pela área temática de cidadania e esporte. O montante atribuído ao setor é de 104,1 bilhões. O senador Sérgio Petecão responde pela área de defesa dos 117,6 bilhões previstos para 2021, 43% dependem de aprovação de crédito adicional pelo Congresso. O senador Plínio Valério é o relator setorial de Justiça e Segurança Pública. Ele manteve sem cancelamentos a programação de 17,1 bilhões prevista para 2021. O senador Marcos Rogério é o relator do setor de Presidência e Relações Exteriores. A proposta orçamentária prevê 10,97 bilhões para os órgãos da área temática, uma redução de 3,3% em relação à proposta para 2020. A senadora Zenaide Maia é a relatora da área temática de Minas e Energia. São 133 bilhões, o que contempla 93% do total de despesas programadas. A votação das matérias na CMO, Comissão Mista de Orçamento, e também no plenário do Congresso Nacional, está marcada para os dias 23 e 24 deste mês de março. E todos sabem o quanto a esquerda em nosso país ficava incomodada com a proximidade entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump, a proximidade entre Brasil e Estados Unidos. Não é novidade para ninguém que aqui no Brasil a esquerda trabalha com a distância, trabalha à distância dos Estados Unidos. Quanto mais longe o Brasil estiver dos Estados Unidos, para a esquerda melhor, tudo porque os Estados Unidos, com Trump ou com Biden, é um problema mundial, segundo a esquerda. Os Estados Unidos, enfim, China e Rússia são os países respeitados pela esquerda, além de Cuba e Venezuela, é claro. E se você tem a pulga atrás da orelha, nas movimentações para alterar a governança em certos países no mundo, sobretudo depois do tumulto das últimas eleições dos Estados Unidos, somando isso à pandemia vinda da China, a possibilidade de fraude em votação, mais o próprio fortalecimento da China, então preste atenção. O jornal O Globo publicou que Lula tem buscado uma aproximação maior com autoridades russas e chinesas. O pretexto inicial seria supostamente por vacinas, mas nada deixa de ser também uma aproximação visando as pedras do poder no Brasil e no mundo. Lula já teria se reunido há três meses, inclusive com o diretor do Fundo de Investimento Direto Russo, Kirill Dmitriev. Ou seja, antes ainda da decisão da anulação das condenações, Lula já estava atuando para estreitar relações com agentes internacionais. E parece que além dessa conversa em busca de parceria maior com a Rússia, Lula também aperfeiçoa laços com autoridades da China. Já vimos até uma carta escrita por Lula e Dilma ao presidente chinês. O que esperar dessa aproximação? Outro assunto que repercutiu bastante foi a soltura do deputado Daniel Silveira. Preso há quase um mês, o deputado federal Daniel Silveira deixou na tarde deste domingo, dia 14, o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. Como sabemos, o parlamentar foi preso no dia 16 de fevereiro, após fazer um vídeo em que defendia a destituição dos ministros da corte e elogiava o ato institucional nº 5, AI-5. A saída do deputado ocorreu após decisão do ministro da corte, que substituiu a prisão em flagrante por crime inafiançável e por prisão domiciliar. Quando deixou o prédio, o carro do deputado foi cercado por apoiadores que gritavam o seu nome. O parlamentar, que estava com a janela do carro aberta, agradeceu o apoio. Silveira foi para casa e terá que usar tornozeleira eletrônica. O parlamentar poderá participar remotamente na própria residência das sessões da Câmara. Em nota, a defesa do deputado, que buscava a suspensão da prisão, manifestou repúdio aos termos do decreto de prisão domiciliar. Para a defesa, o decreto é desprovido de fundamentação idônea. A defesa disse que recorrerá da decisão do ministro. E o constrangimento ilegal, diz a defesa, decorrente da manutenção da prisão do deputado, agora na modalidade domiciliar, será objeto de pedido de reforma pelo Pleno da Corte Superior para que seja restabelecida a segurança jurídica e respeitada a Constituição Federal, bem como os pactos internacionais, dos quais o Brasil é signatário e lei de regência processual penal que prestigiam a liberdade, tatuando excepcionalidade a qualquer tipo de prisão antes de formada a culpa, diz a nota da defesa. E as notícias de que Abraham Weintraub poderia voltar ao Brasil e a possibilidade de que João Dória desista de ser candidato à presidência e busque a reeleição ao governo de São Paulo, enfrentando, quem sabe, Weintraub, continuam dando o que falar. Após o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub dizer que pensa em voltar para o Brasil, e os apoiadores se animaram e pediram que ele concorra ao posto de governador de São Paulo em 2022. Weintraub chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag WeintraubGovSP. A campanha em prol do ex-ministro aconteceu coincidentemente no mesmo dia em que o governador de São Paulo, João Dória, e admitiu que pode desistir de tentar ser candidato a presidente da República para buscar a reeleição no Estado de São Paulo. Isso é, se ele chegar ao final do mandato. Afinal, ele tem levado muita gente para as ruas do Estado de São Paulo pedindo a sua renúncia ou impeachment. Voltando ao Weintraub, ele se mudou no ano passado para os Estados Unidos para ser diretor do Banco Mundial. E no início deste ano, 2021, acenou para a política dizendo que aceitaria ocupar um cargo político. Abre aspas. Eu não toparia ser político para o resto da vida, mas toparia entrar para fazer uma mudança. Fico tentado a isso. As pessoas me mandam mensagens pedindo para eu voltar e ser governador, senador. Eu me sinto tocado com isso, evidentemente. afirmou Weintraub no início de fevereiro. Bem, em tempos estranhos no Brasil, com tantas coisas inexplicáveis acontecendo, a gente não sabe se é coragem ou loucura voltar para esse país. De Brasília, André Luiz Amatias. O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter informações da real circulação das principais revistas do país. Veja época e exame. Um resultado que apavora esses meios, mas segundo muitos, mostra o óbvio. É que os dados mostram, gente, publicações que já foram consagradas e que agora estão em queda livre. O Instituto Verificador de Comunicação mostra que uma revista que já teve mais de um milhão de tiragem e assinantes, hoje tem apenas pouco mais de 260 mil. Alguém chegou a comentar. Uma só edição do Foco do Brasil alcança hoje em dia mais pessoas do que uma edição de certas renomadas revistas. Bem, essa informação relacionada a veículos como a Veja, isto é, época, entre outras, demonstra que tiveram problemas em três situações, gente. Primeira situação. O mundo mudou. A tecnologia revolucionou a informação e quem não se readequar vai cair fora. Segunda situação. Se o mercado ficou ruim, o corte abrupto de verbas do governo federal foi outro golpe fatal. E a terceira situação. A crise de credibilidade. Alguns veículos trocaram a imparcialidade pelo ativismo francamente de esquerda, onde profissionais parecem ser mais militantes de um partido ou de outro do que jornalistas. Não teria problema algum, mas deveriam cancelar a palavra imparciais de suas publicidades e editoriais. Se fossem francos, seriam transparentes. E transparência é suporte para a credibilidade. Deveriam dizer, olha, nós aqui atuamos contra conservadores, contra a direita e a favor da esquerda. Se dizerem parcial, sendo parcial, é enganar a audiência e enterrar a credibilidade. E é exatamente isso que muitos estão fazendo. E continua dando o que falar a ideia da Câmara dos Deputados de não mais prender o apresentador Danilo Gentili, mas retirá-lo do Twitter. E ele parece que diz que isso seria altamente prejudicial à sua carreira. A Câmara dos Deputados decidiu pela censura do apresentador Danilo Gentili na plataforma Twitter e suspendeu o pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal para prender o apresentador. Isso mesmo. Censura. O pedido de prisão foi feito no início de março, após Gentili publicar na rede social que só acreditaria no Brasil, abre aspas, se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo a PEC da imunidade parlamentar, fecha aspas. O contexto era a votação da PEC que reduzia as chances de deputados serem presos da forma como foi Daniel Silveira. O Supremo determinou a detenção de Silveira depois dele publicar vídeo com ofensas a ministros da Corte. O relator desse processo, ministro Alexandre de Moraes, mandou prender o deputado. A interpretação é que o caso tem correlação com o inquérito das fake news, que corre também sob supervisão do ministro. Para refrescar a memória um pouquinho, no pedido de prisão de Gentili, a Câmara queria que o apresentador tivesse o mesmo tratamento que teve Daniel Silveira. O deputado citava violência física contra ministros, assim como Gentili levantava essa hipótese nos casos dos deputados. No dia 10 de março, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou sobre Gentili. Foi contra a prisão, mas defendeu as seguintes medidas cautelares. Proibição nas redes sociais, proximidade da Câmara, não. Participar de manifestações, também não. Além de proibição de se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial. A defesa do apresentador também se manifestou ao STF no mesmo dia que a PGR disse que o caso não deveria ser julgado no Supremo. Também afirmou que as medidas são desnecessárias. Citou que Gentili tomou a iniciativa de excluir o tweet e de se retratar. Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou sobre o caso. De Brasília, Fábio Santos. Pois é, como publicamos em edição interior também da Câmara dos Deputados, deu muito o que falar em nossa edição, não é? O vídeo, a informação proposta pelo deputado boca aberta da redução de 50% no salário de deputados, senadores, vereadores, ministros, enfim, não poupar ninguém. Reduzir em 50% economizando recursos para pagar um auxílio emergencial. Aí o deputado defende de 600 reais para o povo brasileiro que mais precisa. Isso durante o período de pandemia. E alguém, certamente, ficou aí, colocou, muitas opiniões colocaram, mas uma delas me chamou a atenção de que, talvez, até, como alguém disse, não daria para ajudar financeiramente com valor expressivo um corte de 50% em salários. Mas o que valeria, seria fundamental, incrível, fantástico, é a atitude, não é? O recado que nossos políticos mandariam ao povo brasileiro quando faz uma redução dessa, desse nível. A proposta do deputado pode até ser algo demagógico, não é? Mas você já imaginou que recado a sociedade, nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, que toda a classe de políticos daria ao povo brasileiro neste momento? Sim. Estamos aqui para ajudar de corpo e alma. Vamos cortar 50%. Não seria uma sugestão incrível, uma aprovação desse nível? Aliás, parece que ele protocolou um projeto, não é? Então vai tramitar? Senhores deputados, parlamentares, que tal o político brasileiro deixar de achar que isso é demagogia e mandar uma sugestão de fato, de impacto? Estamos aqui para contribuir com a sociedade brasileira e passar o facão. Gente, é muito dinheiro? Dez bilhões ou mais de reais o orçamento envolvendo Câmara e Senado em um ano. O corte de 50% em um salário de 30, 35, 40 mil reais em um período somente na pandemia? Quando brasileiros estão sem dormir à noite, perdendo o sono, porque tem contas para pagar, mas não tem um real no bolso, tem o alimento para os filhos? Pois é. Falar que isso é demagogia é fácil. Agora, se colocar no lugar daquele cidadão, pai de família, que está enfrentando esse momento terrível, casas lotadas de pais, mães, filhos e parentes, porque não podem sair para o trabalho, porque não tem trabalho, isso falar é demagogia. Como é mexer na ferida de quem ganha muito, muito mais da maioria do povo brasileiro. E pior, ganha o dinheiro, que é do povo, facilmente e garantido no final do mês. Não, não é demagogia. Seria um dos maiores recados que a classe política poderia dar ao povo brasileiro. De entusiasmo, de motivação, de seriedade, de compromisso com o que é certo, com o que é moral, com o que é ético. O que você acha, brasileiro? Infelizmente, continuamos achando que isso é demagogia, porque é um assunto impensável e impossível, pelo menos é o que nós acreditamos, no cenário político brasileiro. E se no Brasil, de Bolsonaro, o presidente anda tranquilo no meio do povo, e o povo é a sua fortaleza, na Argentina é bem diferente, gente. Para Alberto Fernandes, que situação passou ele quando dezenas de manifestantes atacaram com chutes e pedras o carro que transportava o presidente, estava ele, o presidente, também o governador de uma província ao sul do país, na Patagônia. O socialista havia viajado a fim de constatar os dados dos gigantescos incêndios florestais que assolaram a região. Fernandes queria ouvir o povo e anunciou ajuda aos atingidos pelo incêndio. Mas ao deixar um centro comunitário na cidade de Lago Pueblo, ele teve que ser protegido por um corredor humano, porque os manifestantes não paravam de avançar contra a comitiva presidencial. O presidente teve que correr para entrar no veículo e o susto foi tão grande que até a primeira-dama argentina tentou se levantar para observar e alguém exigiu que ela permanecesse sentada. Em um vídeo pode-se ver a população socando, jogando pedra, quebrando os vidros do carro e chutando o veículo. A multidão conseguiu até bloquear os outros automóveis que acompanhavam Fernandes, lançando-se inclusive contra a van presidencial. O jornal Clarim disse que os manifestantes protestavam contra projetos de mineração e também contra o governador do distrito que estava com Fernandes. Depois de tanta repercussão na semana que passou, muitas opiniões ganharam destaque nacional. O jornalista Caio Coppola encampou até uma campanha, buscando assinaturas e alcançou rapidamente milhares para um determinado objetivo muito polêmico, por sinal. Alexandre Garcia, como vimos aqui, colocou seu ponto de vista. E outro que não deixou por menos foi Augusto Nunes. Ele comentou sobre os sete anos de existência da Lava Jato, a maior e mais produtiva operação anticorrupção da história do Brasil, que nasceu para investigar uma quadrilha de doleiros especializados em lavagem de dinheiro e foi de forma gradativa descobrindo ramificações que envolviu a Petrobras e acabou mostrando para o Brasil não a maior mentira, como disse Lula, mas o maior esquema de corrupção da história do país. E Augusto Nunes foi taxativo. Pela primeira vez, poderosos patifes, que se consideravam sentenciados à perpétua impunidade, foram capturados, submetidos a julgamento e condenados à pena de prisão. Pela primeira vez, os brasileiros puderam acreditar que todos são iguais perante a lei, lembrou Nunes. Só a Petrobras foi lesada em mais de 30 bilhões de reais. A Lava Jato recuperou e vem devolvendo aos cofres públicos quase 13 bilhões de reais, afirmou Nunes. E revelou, é por suas virtudes e façanhas, não por erros eventuais, que a Lava Jato tem sido combatida com tanta virulência, até por integrantes do Judiciário e Ministério Público, disse o corajoso jornalista Augusto Nunes. E o presidente Jair Bolsonaro, no fim do dia desta segunda-feira, teve mais uma conversa com apoiadores no Alvorada. Obrigado, é um prazer. Boa noite. Boa noite. O Belão quer dar uma balança contigo. Eu estou com bastante pressa. Senhor presidente, o senhor continua me apresentando para o voluntário para ajudar a me seguir. Ministro Guedes, se o senhor puder. As legislações estão passando, como eu participei da elaboração, estou aposentado, estou disponível. Deixa uma coisa, continuamos. Eu deixei com o seu assessor, mas eu deixo de novo. Deixa eu aproveitar aqui um pouquinho. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente. Já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuelo fez até hoje. No tocante das vacinas, um programa bastante ousado, mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Nesse mês vamos receber mais de 4 milhões de vacinas. E essa política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente em nosso governo. Vale lembrar que desde o ano passado, nós já contratamos alguns laboratórios, inclusive um com transferência de tecnologia. Essas vacinas desse mês agora, são todas elas produzidas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem o know-how para produzir vacinas. E paralelamente a tudo isso, o senhor Marcelo Quiroga, médico agora, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessam cada vez mais para nós diminuirmos o número de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença, que se abateu o mundo todo. Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito. A parte de gestão foi muito bem feita por ele. E agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Então eu anuncio agora que o senhor Marcelo Quiroga, a partir de amanhã, vai ser publicado em Diário Oficial da União. e começa então uma transição que vai demorar aí uma ou duas semanas. Obrigada pela boa notícia. Ok. 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 Americano? Olha a moleque. Gerald, that's the president, ok? E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Gratidão pela sua família e a sua família e a sua família.